A Comissão de Defesa dos Direitos do Idoso da Assembleia Legislativa promoveu uma audiência pública para discutir o aperfeiçoamento das políticas públicas centradas nas pessoas de mais idade. Participaram dos debates parlamentares, profissionais da saúde, pesquisadores e representantes de entidades municipais e estaduais. A regulamentação do Fundo Estadual do Idoso e o projeto de lei que tramita a da Assembleia que altera a composição do Conselho Estadual do Idoso estiveram entre os assuntos discutidos. Nosso Conselho tem uma lei muito antiga, então precisa se adequar. Essa lei está tramitando aqui há alguns anos e, na verdade, precisa só de um empurrãozinho para ela ir para a plenária. O decreto que regulamenta o Fundo Estadual do Idoso, que foi criado no ano passado, a gente também não consegue utilizar o dinheiro que já tem no fundo por conta de não ter essa regulamentação e a realização da Conferência Estadual do Idoso. E a gente ainda não tem um sinal positivo do Estado, que a Secretaria de Assistência Social é quem realiza isso, da realização da conferência para esse ano ainda. De acordo com a projeção de população divulgada pelo IBGE, o número de pessoas em Santa Catarina com mais de 65 anos vai ultrapassar o de menores de 15 anos até 2035. O envelhecimento da população catarinense será o quarto mais rápido entre as unidades da federação. Para o deputado Ricardo Alba, o crescimento da população idosa é um desafio para o Estado, que precisa definir políticas públicas mais efetivas. Ouvir as demandas dos conselhos municipais de idosos, as demandas das secretarias de assistências, dos municípios, dos prefeitos, dos vereadores, para que em conjunto a gente consiga estabelecer políticas públicas ao lado do governo do Estado que atenda com mais qualidade, dando mais qualidade de vida à população idosa de Santa Catarina. Além da audiência pública, a Comissão de Defesa dos Direitos do Idoso também vai realizar seis seminários regionais sobre o tema em todas as regiões catarinenses. As datas e os locais ainda serão definidos pelo colegiado.